Alô, alô pessoal! Tudo certinho aí? Tranquilo, favorável, astral lá em cima? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o horóscopo de 8 a 14 de agosto. Vamos lá? Capricórnio! Alô minha amiga capricorniana, meu amigo capricorniano! Esta semana você estará um pouco mais idealista, né? E vai lutar com garra e determinação para alcançar aquilo que deseja. Aproveite essa energia para se dedicar mais aos estudos ou iniciar um curso porque saber mais, aperfeiçoar conhecimentos nunca é demais, não é? Cuidado porém, um segredo pode vir à tona e trazer alguns transtornos na sua vida. Já no amor capricórnio, um caso escondido pode fazer seu coração bater mais rápido, mas se já tem compromisso, o companheirismo tem tudo para crescer, valeu? Para saber mais, é só navegar no meu site, curtir as nossas atrações e aproveitar para conhecer e para comprar o seu mapa astral em formato de livro, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, capricórnio! E aí E aí